Olá, bom dia, meus caros amigos. Hoje eu vou ler-vos uma carta que escrevi a 9 de novembro de 2017. Aqui vai. Carta aberta a todos os portugueses. Meus caros, se me permitirem, quero dizer-vos o seguinte. É com grande honra e êxtase que agradeço a todos os jornalistas, juízes, respectivas equipas, empresários, cidadãos comuns, direções de todos os canais de televisão, de todas as revistas e os jornais que nos últimos 25 ou 30 anos trabalharam arduamente para desmembrar este povo que se esconde atrás de fatos de marca e de sorrisos de dentes brancos, estes vampiros que comem tudo e não deixam nada. É admirável a dedicação, o amor e a resiliência com que estas pessoas lutaram, trabalharam contra a baré para demonstrar e formar, para criar luz na escuridão e apenas e só com a convicção do mais profundo do seu ser. É com grande modéstia que faço vênia a todos estes seres humanos que conseguiram unir a sua própria consciência, os seus valores, ao serviço de um bem maior, de um amor maior, o amor de ser português. Estes senhores merecem todo o meu respeito e consideração pelo amor que demonstraram por eles próprios e pelos outros. Dito por outras palavras, seres humanos que respeitam a sua própria integridade moral, intelectual, emocional e psíquica, a sua alma. Ainda, seres humanos com carácter, que lideram sem liderar, apenas se comportando de acordo com os seus valores, quer em público, quer em privado. Estes seres humanos merecem ser mais do que condecorados, merecem ser ouvidos com paciência, humildade, gratidão e sentido crítico. Estes senhores partilham o amor de ser português, demonstrado por D. Afonso Henriques ao zangar-se com a mãe e partir em direção ao Algarve, por Camões quando salvou os Lusíadas, por Essa de Queiroz quando nos criticou, por Pessoa com a mensagem, por Salgueiro Maia com a sua inigualável coragem, entre muitos outros. Estas pessoas elevam-nos o espírito, a nossa vibração, exigem mais e melhores deles próprios e dos outros, são fiéis aos seus valores, à sua consciência e não a instituições. Não se contentam com a mediocridade, são líderes cooperadores. Eles são, neste momento, o homem do lema. Tenho imenso orgulho em partilhar este momento da história convosco. 2017 será considerado o ano que marcará o fim de um ciclo da história da vida portuguesa e o início de um novo ciclo. É a minha intenção fazer parte, ativamente, deste novo ciclo e é por esta razão que vos escrevo. Nós, os portugueses, temos brancos costumes porque queremos uma sociedade com abundância de amor. Nós somos brancos porque escondemos a nossa força, as nossas verdadeiras intenções, objetivos, aspirações e sonhos e é o sonho que comanda a vida e tem comandado secretamente em muitas gerações. Nós queremos dar e ficar contentes. Nós queremos o que ainda não foi feito, com dignidade e mestria. Os nossos pais e nós não votámos nas urnas, mas votámos com o suor do nosso trabalho, na nossa educação, no nosso pensamento crítico, com a esperança de criar um presente melhor para todos sem exceção. Vamos unir-nos pelos nossos sonhos. Nós temos que aprender a reconhecer e a pôr de parte um vampiro. Já faz parte do senso comum que a classe política está infestada dentro. É imperativo que o novo sistema, o novo regime, seja holístico, na prevenção e que promova seres humanos ínticos cheios de amor para dar. Vamos derrubar tabus, dogmas, preconceitos, pensar fora da caixa. Incluir todas as opiniões e deixar liderar aqueles que o fazem com o coração e que sabem o que estão a fazer verdadeiramente. Vamos fazer uma introspeção coletiva e perguntar-nos por que razão a qualidade de vida dos portugueses não é igual ou superior ou dos cidadãos dos países cujos índices de felicidade são os dos mais elevados? O que esses países têm que o nosso não tem? Nós somos a geração magna como a lauda. Por favor, deixem-nos trabalhar. Não nos mandem embora, não cortem as últimas árvores da ilha da Páscoa. Mandem regressar a diáspora e abram humildemente espaço para que possamos dar-vos o melhor que sabemos fazer. O que vem do mais profundo de nós próprios, que vem do nosso coração. Nós sabemos quem somos, o que fazemos aqui, quem nos abandonou e de quem nós queremos esquecer. Mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. E esta é a hora da mudança. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada por terem ouvido e espero que participem nesta nova onda de mudança de paradigma. De qualquer das maneiras não terão outra possibilidade porque a vaga de awakening que está a passar todo o mundo inteiro é avassaladora e eu estou muito feliz e é com grande alegria que recebo o futuro e não nos vamos esquecer que acabamos de entrar no primeiro ciclo de liderança da energia feminina. Muito obrigada. Partilhem o vídeo, comentem, subscrevam e para os donativos o e-mail está aí em baixo. Muito obrigada. Bom dia. Até a próxima.